Música A primeira pessoa que eu vou trollar vai ser a minha namorada Porque a gente almoçou agora e o gelo seco chegou agora depois do almoço Entendeu? Ele acabou de chegar aqui Eu fui lá, busquei, trouxe, guardei na geladeira rapidamente pra não derreter A trollagem de hoje eu vou pegar algumas bacias Vou encher de água, vou colocar o gelo seco Quando o gelo seco começar a soltar vapor Eu vou colocar tudo no quarto da minha namorada E o chão dela vai ficar todo coberto de gelo seco Vou tentar fazer umas coisas muito loucas Pro chão dela ficar cada vez com mais gelo seco ainda Vamos lá, vamos começar esse vídeo Antes de começar, deixa bastante like Se você está gostando das trollagens que estão saindo aqui no canal Se você quer ver mais trollagens aqui no canal Deixa bastante like Demorou? Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nada que sai aqui E pra você não perder os próximos vídeos de gelo seco que vão sair também É o seguinte, eu preparei aqui alguns potes Que eu vou encher eles de água Pra jogar os gelos secos aqui dentro, entendeu? Então vamos lá, vamos começar a encher os potes Tem inclusive essa bacia gigante aqui também, tá? Vamos encher os potes E quando eu tiver com os potes cheios Eu volto com vocês Beleza galera, olha só Os potes já estão cheios de água Até a boca mais ou menos O suficiente pra jogar o gelo seco E ele dá muito vapor E esse aqui também está cheio de água, tá vendo? Lotado até a pontinha Então agora chegou a hora de fazer a trollagem Deixa o like, gente Não esquece de deixar o like Que essa trollagem vai valer a pena É uma das melhores trollagens que eu já fiz aqui no canal Eu preciso levar os potes Só que eu tenho que segurar a câmera ao mesmo tempo Então como eu não tenho ninguém pra me ajudar Porque se eu chamar alguém pra me ajudar Vai estragar a trollagem que eu posso fazer com essa pessoa Eu vou levar todos os potes de água pra lá Porque eu preciso das duas mãos E quando tiver tudo lá Eu volto com vocês Só jogando gelo seco dentro dos potes Demorou? Olha isso galera Ela está dormindo E eu já coloquei aqui Alguns potes espalhados pelo chão E esses dois aqui Eu estava pensando em colocar eles Bem em cima desse armário Que aí vai começar a jorrar vapor Eu acho que o efeito vai ficar muito legal Vamos lá então buscar agora A caixa de gelo seco Beleza galera Olha isso Dentro dessa caixa estão os gelos secos Então vamos fechar direitinho E vamos transportar Ela é pesada Vamos levar pra lá Beleza Não posso cortar ela Mas vamos lá Eu vou pegar um pote pra conseguir pegar o gelo seco E já colocar dentro dos potinhos Beleza galera Chegou a hora da trollagem Eu vou levar agora esse potinho Pra ir pegando o gelo seco com ele E jogando dentro dos outros potes com ele Pra não ter que pegar o gelo seco com a mão Porque é muito gelado Sério galera Não esquece de deixar o like Eu estou até ofegante Vamos lá Eu tenho que fazer isso tudo bem rápido Porque quando eu colocar o gelo seco na água Já vai começar a sair vapor Eu já vou fechar a porta Deixar só uma gretinha Com a lente da câmera saindo Entrando dentro do quarto Só pra pegar Caso ela já acorde Eu já pegar o resultado Então vamos lá Vamos lá galera Olha isso galera Vários cheiros Vamos começar jogando nesse pote aqui Meu Deus do céu Olha o chão Vamos lá Vamos colocar nesse aqui também Nesse aqui também Vamos lá Mais um pote aqui nesse portão Olha como é que já está ficando Olha isso galera Vamos tirar o gelo seco daqui agora E esperar ela acordar Beleza galera Agora eu vou ficar aqui ó Esperando ela acordar Pra ela ver o piso todo Cheio de gelo seco Que que é isso? Amor Oi Amor Que que é isso? Cuidado pra pisar no chão Tô sentindo um frio Cuidado O que que é isso? Pelo amor de Deus Pisa aí Pisa aí É neblina Pisa Tá frio demais Que que é isso que você colocou? Tá tudo molhado No chão Amor É neblina pura Tá jorrando daí? Meu Deus Meu Deus galera Eu achei que você ia ficar com medo de pisar Mas ele já pisou no chão na hora Fala baixo Porque eu vou trocar a Isabela Ela tá dormindo também Deixa eu fechar a porta aqui Olha isso Caramba Isso aqui é totalmente gelo seco Olha o resultado Ficou muito legal Olha isso galera Tava mais cheio o chão de vapor Só que agora começou a dissipar Então agora tá dando pra ver os potes Mas você não tem noção como é que isso tava no início Véi Muito doido Sentindo frio Tá frio Aqui dentro agora ficou gelado Olha tem até uns gelos secos aqui ó Vamos colocar eles dentro do pote Olha lá Quando você coloca aqui dentro do pote ó Começa a sair mais vapor Meu Deus Gostou do trabalho? Muito Amei Ele não para agora de jogar Se eu não me engano chama Fortnite Não para de jogar E joga no computador Ele tá ali que ele não para pra nada Eu vou mostrar pra vocês Pera aí Não tem cabimento Eu cheguei aqui na casa dele Tem tempo já E ele simplesmente não para de jogar Ele me ignora Olha isso aqui Que que é isso? Pera aí Calma aí Vocês tão vendo isso? O que que eu faço? Porque no último vídeo Eu tentei fazer um tanto de coisa Não adiantou nada Pera aí Pera aí Por que você tá gravando um vídeo do nada? Me explica Porque eu quero mostrar Que minha indignação com você Não para de jogar Não para O que que eu faço gente? Você joga comigo Não É o dia inteiro assim Não tem como eu jogar o dia inteiro Se fosse só um pouquinho Só as duas vezes Beleza Mas não para Final de semana Tô em casa Tô de boa Nosso Deus Meu Deus do céu Tem um cara aqui dentro Pera aí Pera aí que eu vou continuar a minha fala Aê Vocês tão vendo? Eu deveria pegar minhas coisas e ir embora Não sei o que que eu faço Mas Da última vez eu fiz um tanto de coisa Amor Dá pra você me dar atenção Dá Eu preciso de atenção É? O que que foi? Para que você fique comigo Eu vim aqui para a sua casa Você precisa ficar comigo Hã? Ficar Ficar o quê? Ficar comigo Eu tô com você agora, amor Gente, o que que eu faço? Não tem como Amor Faz o seguinte Liga essa câmera Cliquei Amor Para 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 Não pode fazer isso não O negócio sacado aqui O cara vai aparecer alguém aqui Vai me atrapalhar Isso é porque você não tá com o computador Para você jogar também Por isso você tá com inveja Não tô nada Tá com inveja Isso aí não Não pode ficar tanto tempo num jogo Eu fico, eu gosto Eu gosto de jogar Ah, porque que que tem O que que tem? Que você não me dá atenção Eu te dou toda a atenção que você precisa Não Eu preciso de mais atenção Você tá no jogo aí Tem umas 3, 4 horas já Faz uma pra mim Pega aquela mudança aqui Eu deixei na pendurada Pra quê? Pega pra mim Ó gente Como que pode? Meu Deus Olha essa folga Eu esqueci de mostrar Colocou um ventiladorzinho aqui de frente Tipo bonito E ele tá ali tipo de boa Alguém conta que não pode passar o dia inteiro jogando Meu Deus Deu certo Que susto Pera aí que daqui a pouco eu volto também Vou ficar aqui com você Gente, tive uma ideia aqui Eu vou tentar tirar a atenção dele Vou desviar a atenção dele pra outra coisa Uma coisa que ele gosta bastante Vou mostrar pra você Eu pensei em pegar esse ovo de Páscoa aqui Que ele ama Tem até de um vídeo que a gente gravou Vou abrir aqui, ó Olha isso, que delícia E ele ama Vou levar lá pra ele, hein Amor Olha o que eu trouxe pra gente comer Amor Não, você arrasou Arrasou Arrasei, né? Quer comer? Quer? Quero Então, para de jogar um pouquinho E senta aqui comigo Que a gente vai comer Ah não, amor Não, não Eu não preciso parar de jogar pra gente comer Precisa Porque você vai lambrecar o computador todo Não, peraí Faz volta pra mim Vou até levar aqui pra você não pegar Pronto Isso Só porque eu tava desfocando com a espalheira Nossa, meu Deus Desfocando Você quer? Quero Mas por favor, me dá um teste Você ama, né? Não Olha aqui Esperto Você é bobo Ficou com mais vontade Vou ficar aqui Pegar um pedacinho É? Quase Nossa, eu sou muito bom Eu sou muito bom Galera, galera Já que esse vídeo vai sair no meu canal Se quiser alguém me empreite Fortnite Me fala, tá? Me fala o que eu faço Porque eu tô muito bom mesmo Meu Deus Tô muito bom Tá tão gostoso Eu nem imagino Amor, sério Vamos lá Vamos lá A gente vai estar aqui Que eu tô no momento mais fácil No jogo Você se liga essa câmera Pega lá o outro notebook Que tá na sala A gente baixa Ui, ui, ui A gente baixa o Fortnite pra você E come ovo de Páscoa Jogando Fortnite Não, senhor Você já tá Gente É porque ele já tá ali Tem muito tempo Tem que parar também Pra fazer as coisas Tá, eu faço as coisas, amor Mas eu preciso de focar um pouquinho aqui É porque eu tô me divertindo Ah, então pode focar Que eu tô comendo Eu tenho que ter um tempo de diversão Por que eu não posso me divertir? Todo Nossa Devolve, não Não Não, não pode pegar a minha boca Então tá Eu vou comer aqui mesmo Que ele fica pegando da minha mão Tá tão gostoso Não tá? Ah, você não vai conseguir me comprar com ovo de Páscoa Sinto muito Não 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 Tá com sede, né? Tô com tanta sede Ficou meio doce Para Realmente a minha boca ficou muito doce Eu vou te pedir Encarecidamente Pra você pegar um copinho de água pra mim Eu sempre pego pra você Você sempre pede Eu sempre pego Tá na hora de, né? Então tá Vou lá pegar Espera aí Eu te amo Oi Também Gente Já que o ovo Ele não quis Vou pegar um copão de água Porque ele tomou da minha mão Vou pôr aqui, ó Um gelo Porque todo mundo sabe Quando a gente come um chocolate Fica morrendo de vontade De tomar uma aguinha geladinha, né? Vou levar lá pra ele, hein? Amor Olha isso aqui Com gelinho ainda Do jeito que você gosta Você quer? Vou até pôr na sua boquinha Nossa, amor Olha aqui, ó Amor, é o seguinte Tô com sede Minha boca tá totalmente doce Acabei de comer chocolate Pra ver se a gente come chocolate Ai, meu Deus do céu Vamos fazer assim? Você para de jogar pelo menos por 10 minutos Toma um chocolate Vai no banheiro Toma uma aguinha Porque faz mal ficar no jogo esse tempo todo Tá Ouviu? Vocês estão vendo que ele não tá nem Prestando atenção? Você falou o quê? Pra eu tomar uma aguinha e... Parar 10 minutinhos Amor, não dá pra pausar Amor, isso aqui é um jogo online Quanto tempo a gente vai precisar Pra mostrar pra sociedade Que jogos online não tem pause? Mas quando acabar a primeira partida Não precisa começar a outra É verdade, isso é verdade Então quando acabar isso aqui Eu jogo mais uma, duas ou três E aí a gente... Não Vocês estão vendo que tipo Ele não vai parar Vou ter que pensar em outra coisa Gente, sinceramente Eu já não sei mais o que que eu faço Porque eu já passei por isso Quando ele tava jogando o Free Fire Ele fica um tempão no jogo Só se for uma coisa Que ele gosta muito Pra ele parar Tá que clica ali Misericórdia Quando aparece alguém Eu tenho que clicar Quem joga Fortnite sabe Quem que você joga Fortnite sem clicar Tem que pegar umas madeiras Uhul! Essa parte tá é minha Você vai ver Espera aí que eu vou pensar em outra coisa Se ela é uma coisa que você gosta muito O que que foi? Perdi Uhul! Agora vão parar Sério Toma uma água Vem cá Eu perdi Vão tomar uma água Eu não tô acreditando Amor Vão tomar uma água O que que é isso? Eu não tô acreditando Que isso aconteceu O que? Eu acho que Meu dia acabou Não, meu bem Que é isso Depois você joga mais Eu perdi, amor Sabe por que eu perdi? Porque você ficou me fazendo vontade Com essa água aí Cadê essa água também? Eu vou tomar essa água Eu vou tomar essa água Agora eu posso Agora que parou de jogar Pode Um, 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 um Gente, mas tá ficando seio Cadê o ovo de Páscoa? Cadê o ovo de Páscoa? Cadê o ovo de Páscoa? Calma que eu te troquei por causa do jogo Agora eu vou te trocar por causa do doce também Não, pode dividir Não, já comeu Eu comi pouquinho Tinha um monte de ovo de Páscoa Agora só sobrou isso Não, só mais um pedacinho Vou te levar lá pra comer um pouquinho Eu vou dar Porque eu não sou igual você Que fica negando chocolate Eu quero esse O maior Cheio justo Tchau Eu vim aqui hoje Porque eu quero fazer um vídeo com o Brenner E vocês me pediram muito Pra eu fazer ele de novo Pra quem não viu O vídeo é esse aqui Ele ficou muito legal Só que ele acordou E não deu pra fazer muita coisa Desde então ele mudou A senha do celular dele Porque eu sabia E era mais fácil Dessa vez vai ser muito difícil Da gente conseguir desbloquear E eu tava pensando Em fazer uma coisa muito legal Se der certo A gente vai ver junto Se vocês quiserem mais vídeos como esse Deixa o like E se inscreva no canal também Tá bom? E comenta aí embaixo Alguma trollagem pra fazer com ele Que eu vou estar lendo os comentários Mas enfim Eu vou explicar pra vocês Mais ou menos O que que eu pensei em fazer Eu tô passando uns dias Na casa do Brenner E ontem Ele dormiu muito tarde Assistindo série E até agora Ele não acordou E já tá quase na hora do almoço O que que eu pensei? Como ele tá com sono muito pesado Eu vou ir lá E vou desbloquear o celular dele E vou olhar tudo Pra ver se tem alguma coisa Que ele tá me escondendo Só que agora Vai ser muito mais difícil Porque eu não sei a senha Do celular dele mais E aí eu vou ter que dar Um jeito de desbloquear O celular dele Sem saber a senha Vai ser muito difícil E pra quem não sabe O celular dele Não é com digital O celular dele é com rosto Quando ele olha pro celular O celular desbloqueia Então não tem jeito De desbloquear Com ele dormindo Mas enfim Vamos logo Que eu tô doida Pra descobrir O que que tem Nesse celular dele Gente Eu já tô falando baixo Porque ele tá dormindo Olha lá Vou mostrar Olha aqui Ele dormiu Ele tava assistindo A série no computador Olha Agora A gente tem que achar O celular dele Deixa eu ver Ai meu Deus Eu vou fazer assim Eu vou filmar procurando E se vocês acharem Comenta aqui embaixo Tá? Vocês me ajudem Deixa eu ver Ai meu Deus O pior é que esse travesseiro Tá aqui Eu tô com medo Que o braço dele Tá bem em cima Não tá aqui Será? Não Ah, ele dorme debaixo Do travesseiro dele Não Deixa eu levantar Ai Meu Deus Agora eu vou ter que tomar Muito cuidado Ele quase acordou Vou ter que tirar Baixo dele Achei Nossa Tá muito demais Gente A tela de bloqueio dele Olha como que é Tá até essa aqui Olha o vídeo que ele gravou Lá no Instagram Ficou muito legal Agora Peguei o celular aqui Eu vou tentar Desbloquear com ele dormindo Só pra vocês verem Que não dá mesmo Ó Abrir Não desbloqueio Tá vendo? Quando tá com esse cadeadinho Não desbloqueio O celular dele Só desbloqueio Quando ele olha pra tela do celular Eu vou pegar uma foto Que ele esteja olhando pra tela E vou tentar Desbloquear com ela Quando o notebook dele tá aqui Eu vou virar Ai meu Deus É pesado Consegui aqui Deixa eu fechar isso Instagram Gente Entrei aqui no Instagram dele Então Eu tenho que achar uma foto aqui Que o rosto dele Seja bem nítido Essa aqui Já peguei o celular dele aqui Essa foto tá muito boa Vou colocar assim Ai meu Deus Não deu Ai meu Deus Não desbloqueio com essa Vamos tentar outra Porque tem que ser rápido Gente Essa foto aqui não deu Eu vou tentar Essa aqui Essa aqui é muito de rosto Vamos ver essa aqui Peguei o celular dele aqui de novo Ai meu Deus Podia tanto ir Acho que eu tô segurando errado Ai gente Não tá dando Eu vou pegar outra foto aqui Pra tentar mais uma vez Acho que é essa aqui Olha Ela tá melhor aqui Vou tentar ela Eu vou segurar bem direitinho Ai não tá dando Sabe o que eu vou fazer Eu vou tentar ficar mais perto ainda Do rosto dele Ah Deu Deu gente Deu Não tô acreditando Acho que eu tô falando um pouco alto Eu vou sentar aqui Agora é pensar o que que eu vou mexer Vamos ver aqui Sabe o que que eu tô querendo ver O que que ele anda assistindo no YouTube Então vamos entrar aqui no histórico do YouTube dele Ai meu Deus Eu acho que eu tô falando alto de novo Ó Mas vamos rápido Porque senão ele vai acordar Vamos entrar aqui Histórico Olha o que que ele tá assistindo Que é isso Gente Ele fica assistindo É desenho Deixa eu ver Vou clicar Ó Gente Peguei ele Por isso que ele é tão bom nos desenhos Que ele faz lá no canal do Enaldo Tem vários vídeos de desenho Muitos Não acredito Tem até da placa do YouTube Ele fica assistindo coisa do universo É Apesar que ele sempre gostou muito de Boneta Essas coisas assim Então É gente Não tem muita coisa interessante aqui Deixa eu ver Já sei Um aplicativo que eu sempre entro Quando eu desbloqueio o celular dele E vocês sempre pedem É o WhatsApp Eu vou ver com quem que ele tá conversando Vamos entrar aqui Hum Ah o Enaldo Eu mandei mensagem pra ele do último vídeo Hum Vamos descer Ah Tive uma ideia muito boa Vou mandar mensagem pra Isabela Pra quem não sabe Isabela É a irmã do Breno Eu nunca mandei mensagem pra ela no vídeo Vamos entrar aqui Vou mandar pra ela um oi Primeiro Ai é difícil digitar com uma mão Vamos esperar ela responder Ah Ela tá digitando Ai respondeu Deixa eu ver Vou mandar um Você é chata Mandei Ela não deve tá entendendo nada Como assim Breno Eu vou mandar aqui agora Não gosto de você Vou até pôr uma carinha de brava Mandei Vou mandar sim Vou te bloquear Pra ver qual vai ser a reação dela Tô digitando Nem vou deixar Vou te bloquear Ai meu Deus Vamos bloquear ela Olha aqui Já vim aqui Por que Bloquear contato Bloqueei ela aqui Você bloqueou esse contato Deixa ela aí Agora gente No último vídeo Vocês me pediram muito Pra entrar num joguinho dele Eu vou procurar aqui O joguinho é o Minecraft Eu nem sei se você vai falar certo Mas eu vou entrar O joguinho é o Minecraft Vamos ver se eu acho ele aqui Gente Cadê? Vocês tão achando? Vocês acharam? Eu não tô achando Gente O que que ele fez com o jogo? Meu Deus Ai o que que eu faço? Isso o que que eu faço? Isso o que que eu faço? Eu não sei se você... Oi Seu celular tá tocando É a Isabela Alô O que? Te bloqueei? Não, não fui eu não Ah Oi Isabela Me desculpa Pera aí um minutinho Eu já te liguei de volta O que que ela queria? Amor O que que você tava fazendo com o meu celular? Eu... Eu... É... Eu tava só... Se explique Eu só peguei pra... Atender E por que que a Isabela me ligou aqui falando que eu bloqueei ela? Não sei Não, peraí O que que minha foto tá fazendo no Instagram? Amor Ai meu Deus Peraí Você usou a minha foto pra desbloquear o meu celular? Foi Você me desmascarou Ah não amor Eu mudei a senha pra você não conseguir entrar Você conseguiu colocando a minha foto no celular? É, eu consegui Mas pensa Eles pediram muito E aí? O que que você fez? Eu mexi em algumas coisinhas Tipo o que? Você fez alguma coisa no Instagram? Não Você vai ter que descobrir Não Que eu vou ter que descobrir amor Que que é isso? Só vai descobrir quando assistir o vídeo Deixa eu ver meu WhatsApp aqui Você é chata Não gosto de vo... Amor Você... Você tava trollando a Isabela? Eu tava Eu nunca tinha Isso é vingança Porque eu desbloqueei o seu celular? Exatamente Eu fiz algumas coisas Só vai descobrir quando mexer no celular Quando você assistir o vídeo na verdade Agora eu vou ter que ir E o que? Trancar meu celular no cofrinho Antes de eu dormir É isso E se bobear Eu consigo abrir Nossa Eu sei dar um jeito Fazer tudo também Uma coisa que eu sei Que o Brenner sente ciúmes Mas ele tenta esconder É do meu ex Então hoje Eu vou simplesmente Colocar a foto do meu ex Na tela de bloqueio Do meu celular Mas calma gente Que claro que eu não vou colocar A foto do meu ex de verdade Eu vou pegar uma foto De um menino qualquer E vou colocar na tela Na tela de bloqueio do meu celular Eu ainda nem pensei Em quem que eu vou colocar Mas isso aí eu penso na hora ali Que eu estiver procurando E eu mostro pra vocês E com certeza ele vai achar Que é meu ex Porque assim né Não tem motivo nenhum Pra eu colocar uma foto De um menino na tela de bloqueio Do meu celular Mas enfim Já deixa o like aí Pra vocês mostrarem Que as minhas trollagens São muito melhores Que as dele Então vamos começar Essa trollagem Gente Gente Seguinte Peguei essa foto aqui Do Zach Efron E vai ser ela Tá muito engraçada Eu vou colocar aqui Imagem de fundo Do celular Vou até colocar o rosto dele Aqui entre os números Porque aí fica até mais difícil De ele reconhecer Vai que ele conhece O Zach Efron Vou colocar aqui Em ambas E pronto Gente olha isso Já coloquei a foto aqui Mas vocês acham Que ele vai ficar com ciúmes Eu acho que sim Gente Agora é o seguinte Eu vou colocar aqui Um alarme No meu celular E aí quando eu sair O alarme vai tocar E com certeza Ele vai vir desligar E aí ele vai acabar vendo A foto de bloqueio Que tá Só vai estar aqui Vocês escondidos Ele e o celular Pra gente gravar Porque eu quero pegar A reação dele Assim que ele vê Com certeza Eu acho que ele vai me perguntar E aí Essa vai ser a trollagem Eu quero ver Qual vai ser a reação dele Quando ele vê Que tem outra pessoa Que provavelmente É meu ex Na tela de bloqueio Do meu celular Então Eu vou esconder Vocês aqui Em algum lugar E aí eu já volto Depois eu vou com a Natália Sabe o que eu vou fazer Pra gente daqui a pouco? Não Palha italiana Ai meu fone Minha mãe falou pra gente fazer Delícia A adianta ficou boa Eu que fiz né Eu gosto De palha italiana Também Deixa eu levantar Pra ir no banheiro Deixa eu trazer ele Pra dar Ai que delícia Galera Daqui a pouco Eu vou fazer Uma sobremesa Aqui com a minha namorada É surpresa Vocês vão ver O processo todo Da gente fazê-lo Vocês vão ver Que engraçado Que é Quando a gente se junta Na cozinha Pra fazer alguma coisa gostosa Porque assim É muito bom O que é isso aqui? Tá brincando comigo Não tô acreditando Ô amor Amor Chega aqui Deixa eu te perguntar Uma coisa Você tem saudade Do seu ex? Meu bem O que você tá perguntando? Você tem saudade Do seu ex? Responde Não meu bem Então por que ele tá aqui Na foto de perfil Esse é seu ex Não é? É É seu ex É E você colocou De foto de perfil De celular Tem que te explicar Amor Que explicar Explicar É forte Perfeito de celular Não é sacanada De verdade Tira a foto Deixa eu te explicar Tá Tira a foto Por favor Deixa eu te explicar Por que você tá rindo? Você tá muito engraçado Isso é um motivo Não é motivo de ficar assim Você acha que tem graça isso? Deixa eu te falar uma coisa Você não acha que são desrespeitos Não Deixa eu te falar uma coisa Tá bonita a foto Mais estiloso Você tá brincando Eu tô rindo É que você tá muito engraçado Mas é o seguinte Então Põe a foto dos seus no celular E põe a foto da minha ex No meu celular Você não vai pôr É totalmente diferente Me dá amor Deixa eu pôr Eu vou pôr Não vai pôr Por que você pode pôr do seu ex E eu não posso pôr da minha ex? Porque é totalmente diferente O que é diferente? É diferente Ah você sabe que é diferente? Você não vai pôr Tira a foto do seu ex Daí por favor Não Você sabe que você é desrespeito Total Meu bem Fala com isso Amor Amor Meu bem não Peraí Não 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 Eu acho totalmente desrespeitoso Isso que você tá fazendo Não é Eu não sei se isso é uma brincadeira Por que que você tá rindo Eu acho isso desrespeitoso Mesmo se for uma brincadeira É sacanagem É seu ex Nem se fosse brincando Entendeu? É seu ex É seu ex É uma pessoa que você deveria esquecer E você tá colocando de foto E perfil do seu celular Você tá falando sério? Deixa eu falar Deixa você falar Não Deixa eu colocar meu celular Não vai pôr Eu vou colocar a foto da minha ex No meu celular Pra você ver como é que é bom Vou Vou pôr Vou pôr agora Então pôr Agora Não vai pôr Vou achar no Instagram Você não vai pôr Vou seguir E vou colocar a foto perfeita Então segue Então me dá Porque eu não sigo Então não vou seguir não Só vou colocar a foto de... Não vai pôr Ah então tá Então meu bem Não tá bom Deixa eu ir logo na sala Não quero Não quero Não quero abraço Não quero abraço Deixa eu te mostrar o negócio Não quero ver nada não Deixa eu pegar meu celular Eu tô vendo Que é seu ex Oh lindo seu ex Maravilhoso É Fica com ele Tchau Deixa eu te mostrar aqui quem é Vi quem é Vou te mostrar agora Você quer jogar na cara? Quem que é esse meu pé? Seu ex Nossa meu bem Você não conhece ele? Seu ex? Eu não quero Vem aqui Vem aqui o que? Olha a galera aqui ó Deixa eu te falar uma coisa Aqui Não Eu vou te falar uma coisa Trolagem É legal Não sei se isso foi ideia da galera Mas isso é pesado Colocar a foto do seu ex Até pra trollagem É pesado Galera eu não gostaria dessa trollagem Foto de ex no celular Não Deixa eu falar A galera me deu essa ideia No comentário de um vídeo Só que o que eu fiz? Eu aprimorei ela Isso aqui é o Zeke Efron Quem que é? Zeke Efron Eu nem sei se eu vou ler isso Mas ele é do High School Misco Nem sei se é assim que fala Ou aquele ator Aquele filme? É só que ele tá muito diferente Não era o nome Ah Aquele que usava um cabelo mais pra baixo Assim jogadão Isso Ele que dançava Nossa Você ficou com ciúmes do menino Do High School Misco Mas lógico Você falou que ia ser o ex Mas eu falei porque a galera falou pra eu falar Eu não sei quem ia ser o ex Eu nunca vi ele Porque a pessoa que você falasse que era Eu ia sem acreditar A galera falou pra eu fazer Fiz 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 Pra vocês provarem pra ele Que as minhas trollagens São mais legais Não galera Se vocês gostam mais É o seguinte Vocês vão deixar o like Mas quando eu fizer a trollagem com ela Eu quero mais like ainda Não As minhas tem que ter mais like As trollagens que tiverem mais like São as que a galera gostou mais Então se vocês gostaram mais dessa aqui Vocês deixam muito like nessa Mas se vocês gostaram das minhas Que inclusive estão aí no canal E vai ter mais ainda Deixa o like na minha também Não vai ter não Vai que a galera vai deixar like Ai galera Enfim Enfim Eu vou respirar aqui agora Porque realmente assim Eu tomei um susto Tá Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu não gostei Mas tá valendo Eu faço muita trollagem com ela Então tudo bem se ela fizer trollagem comigo também Vou fazer trollagem com ela ainda Então deixa nos comentários também Ideia pra mim Não deixa só ideia pra ela não Vocês estão deixando muita ideia pra ela Eu preciso de ideia também Senão eu não vou vencer nunca Entendeu Então deixa ideia pra mim também É isso Me segue no Instagram Arroba o Breno Mariano Eu tava até fazendo stories aqui Antes de você me trollar Vou continuar fazendo meus stories E fazendo stories da gente fazendo Nossa parha italiana Então gente Entra no meu Instagram aí Arroba o Breno Mariano Fechou? É isso Um beijo E tchau Tchau!